bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e a semana promete então amanhã tem atualização vem Jade vai vir umas coisas novas vai vir também a nossa nova jornada então se prepara que amanhã já tá a partir do meio dia vai estar em live aí até sei lá beleza até a noite só de bola bom hoje segunda-feira então a gente vai fazer aquele velho tourzinho a gente vai passar aqui e ver o que tem de bom dos nossos NPCs são três e sempre tipo eu falo para vocês né de essência de aço tá bom vamos sair de fragmentos fragmento de riven e também nossa garra de patos beleza o garra garra de patos show bom isso aqui pra você ter acesso a esse dia sempre liberar todos os planetas até tudo de a piscarinha azulzinho até você fazer o que você fazer a missãozinha ali do sul na parede tá você tem que fazer tudo tudo já piscando aí tá fragmento de riven já cai com mais facilidade no mapa aí matando inimigos exímios e garra de patos você mata o boss de dúvere show então esse é o nosso três item aqui que você tava usando direto aqui na segunda-feira bom como é de prática vai fazer o que vamos visitar aqui nosso no sindicatos aqui em cima ó diversos e vamos ver o que tem em xin tem interessante tá vem aqui visitar conclave é nele que se troca a essência de aço ó gente ó antes de mais nada também convidados a participar das nossas lives a partir das 18 horas amanhã eu vou começar lá em meio-dia que devem atualização esse horário aí medir uma hora mas das 18 a gente três horas estão ao vivo na tweet belezinha até pegar o link pra você aqui ó das 18 23 horas na tweet aqui show pode escolher nesse horário de segunda a sexta vai sábado à vez domingo também às vezes no domingo toda uma pausa do link também agora uma vez interessante aqui a nossa tudo isso aqui cara bom isso aqui gente você usa pra colocar os arcanos nas suas armas tá nesse tempo eu deixo 10 aqui ó nas armas primárias e secundárias tá mas eu gostei bastante a essa semana aqui cara tem formas são três formas você vai gastar uma hora e vamos você gaste duas horas para farmar e vai gastar em menos tá mas mais ou menos aqui vale a pena porque tem pouca forma tá eu vou comprar aqui o nosso decodificador de riven pra abrir um riven aí meio chato de abrir tá aí cuvas e agora cuvas gente e também relíquias tem um limite tá você vem aqui ó antigamente não tinha limite agora só comprar 25 pacotes que vem três tá agora antigamente você vinha aqui prau punha tudo que tinha de cêsse de aço podia comprar de uva essas coisas agora não pode mais não tem limite aí show bom as forminhas foi interessante agora a gente vai fazer o que a gente vai lá na terra na terra a gente vai pegar os fragmentos de riven e trocar por dois riven aleatórios show mas essa semana aqui eu acho que nem você tá com ansiedade de esperar vim aí nossa jade rapaz eu tô com eu montei uma vida na cabeça aqui pra fazer e não sei se eles vão ver fácil tem certeza bom a gente vem aqui ó vigia de ferro show esse lugar só aparece depois que a jornada com a rede de heros a gente aqui tem um npc paladino que te troca aí nossa nossa ordem de riven show ó antes mas nada bem né só um lembrete aqui gente nossas lives a gente tem sorteio todo dia tá na livezinha lá sempre só tem um ar frame espaço de armas as coisinhas então pra passar das nossas lives só assistir a nossa live a cada dez minutinhos e ganha um bilhetinho entendeu aí você usa esse bilhete pra tá comprando mais de sorteio tá e também tomar tem uma rádio de tocar de meio-dia sempre agora tá toda uma rádio zinha e vale a pena pegar os pontos ainda continuar juntar ponto tá lá temos dois vivens então curva certo aqui eu pego um desse aqui ó eu troco por dez fragmentos de rivens tá vendo aqui tem muito né aleatório tá veio de escopeta passo de novo aqui compro outro e veio de copa-corpo e aproveita e pega aqui ó um pouquinho mais de curva tá tem limite também não só agora só na outra segunda-feira né no domingo nove da noite né mas segunda-feira aqui não vale a pena não tá gente é crédito aí você pega na semana você pega com suave na nave tá então só semana que vem a gente volta aqui falar com ele então pegamos lá tem três formas não tem chin se viu dois rivens e mais a curva aqui no paladino agora a gente vai fazer o seguinte a gente vamos lá que eu vou lá a gente vai nada né ó um pouco isso aqui ó tem dormitório primeiro com dormitório sempre vem aqui ó aqui em dúvida e tá lembrando né quando você faz esse boss de dúvida certo opa 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 você mata o do o boss de dúvida e se ganhar de patos mas tem um dormitório aqui ó a gente vai fazer o que é trocar essa casa de patos com algum item chama a crítica é um npc você encontra esse npc também dentro da missão de dúvida certo ou dentro do seu dormitório tinha até uma missãozinha night wave que é pra comprar pegar um item com ela mas aqui dentro não funcionava tinha que ser lá na missão de fora vamos lá a crítica interagir com a crítica lembrando que aqui a onde se fala o seu colervo também tá só que sai uma outra história tem vídeo meu vídeo até vídeo curtinho explicando pra você como se forma lá tá mas vamos falar aqui ó aqui tem também as corujinha né ó você pega pegar essas moedinha que são as corujas e eu eu comprei 4 dessa tá de se a minha nave ficar piando lá mas o que a gente quer aqui ó é ver mercadorias como ela temos aqui ó esse que vale a pena em uuuh tá bom essa semana em ó 20 platina e 20 platina vale a pena você fazer vale a pena em o resto aqui não que é só diagrama tá gente mas o que com certeza o adaptador e o reator não deixa passar não tá são 20 platina aqui ó isso dá pra você deixar aí ó pra você montar sua jade aí rapaz ó você vem aqui fábio reator presta atenção eu vou falar pra você amanhã vem a jade certo que você faz já farma o reator e o adaptador pra colocar nela certo aí você vai usar essa jade aí aqui que eu tô achando que vai ser um top top 1 aí se eles não derfar né se não derfar tá então tá aqui nossos itens show então agora a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai falar sobre os que está os fragmentos de arconte antigamente não é tão antigo assim mas você tinha um fragmento de arconte com cal lembra a campanha do peregrino aqui ó aqui você vem aqui ó na terra e aqui tem um npc aqui que é o cal agora já a gente passa aqui mesmo quando e olha lá tá não tem mais lá que a gente vai fazer aqui ó a gente vai mostrar pra quem for mais novato né opa isso aqui ó a gente vai estar farmando fragmentos de arconte aqui ó e você põe aí no seu personagem tá vendo você pode dar mais armadura tá você tem os cinco espaços certo cinco espaços então você vai formar cada um desses aí dá uma coisa são três cores que tem certo essas coisas que são combinadas porque assim o amarelo com o azul da verde entendeu você só tem esses três tá gente daqui para você tem você forma esses três isso aqui você tem que você tem que construir se usa aqui ó tá combateu eu ponho aqui ó um vermelho e jogo um amarelo da laranja tá vendo se você gasta dois formar um beleza tá eu quero formar isso aqui ó laranja também aqui ó eu quero pegar isso aqui ó eu vou dar um exemplo você vai fazer assim ó formar dental ó também já ó olhando ó o que dá fornece que tem dano elétrico aí calma aí depois com calma tá gente isso aqui gasta viu ou você pode ver isso é o seguinte ó pegar três normal ó prao ó três normal e formar em formar dental um um dá quanto eu vou conseguir dar um verde um desse aqui simplesinho entendeu mostrou né entendeu é aqui aqui é pra você que já foi cheio tá gente aqui vocês aqui ó tá por enquanto usa o basiquinho aqui tá 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 bom tá bom show vamos lá então vou mostrar onde formar isso aqui né quem macaco velho já sabe que para formar isso aqui é de boa vamos lá seguinte tinha o local agora não tem mais local agora tudo em sanctum você vai fazer o seguinte ó você tem que liberar aqui em demos sanctum tá porque acontece você tem que fazer todas as missões todos os planetas já piscando aí para você fazer isso aqui liberar um pecos de aço tá até ó na dúvida não sei liberar o pecos de aço clique em cima em alerta para ele quer arbitragem clique em arbitragem ele sempre mostra o que falta que tinha faltando aqui é sinal que você não pode ainda fazer a bitrar o pecos de aço tá lembrando da como que eu faço pecos de aço vai fazer as missões os alertas os jornadas até aparecer a bitragem apareceu de trás você clica e vai mostrar pelo cantinho aqui ó falta você fazer tal jornada falta você liberar tal planeta aí vai show feito isso aqui então agora a gente vai lá em sanctum ver que tem interessante aqui bom então se a gente tem o que a gente tem uma um bom material com a crítica a crítica que ali você tem o reator e o adaptador pra pôr na jade de amanhã ó né já você vai passar ali pegar os seus vivem também de boa belezinha e lá no tem chin lá tem as forminhas três forminhas show ó aqui esse passarinho louco aqui tá você tinha aqui ó tesouro brilhante gente tinha o que isso aqui tava no cal agora né até para ficar mais rápido então a gente vem aqui pega com ele a gente vai dar os pontos reputação e vou doar aqui ó e eu já pego o salvinho vermelho acabou show para repor esses pontos reputação você vai fazer o que ó e vem nessa missãozinho aqui ó e aqui ó vem aqui no nosso loide certo trocar voto reputação aí vou aproveitar aqui ó tá vendo eu pego umas umas voca que eu tenho bastante e dou para ele aqui ó 30 certo e já repõe aqui ó resgatar belezinha bom agora vamos falar sobre fragmentos né um fragmento tá com ele lá e outros fragmentos pode conseguir também gente aqui ó certo você vem aqui tá célula netra e você vai fazer cinco vezes uma missãozinha aqui e vai e tem a chance de vim o que os fragmentos fuma dental normal o os arcanos lendário e o adaptador para se colocar na sua abelizinha tá você pode ou você faz ou você gasta três pontos aqui presta atenção quem tiver mais hardcore gasta só três pontos guarda dois para vir aqui em cima tá e aqui em cima a gente vai ver o que tem de interessante aqui que aí é bem mais punk cadê o nosso loide aqui ó e semana aqui que tem de interessante semana eu tenho aqui uma uisp ó uisp uuuuh eu posso escolher um dos três tá gente então aqui dos três pra mim eu gosto da uisp dos três aqui a ferlax vou com ela aqui embaixo humm tuta merda aqui ai tem um ronizinha embaixo sol e lua eu vou com a sol e lua o uisp só e a lua olha como funciona isso aqui ó pra vocês entenderem ó equipamento arsenal certo operador não 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 equipamento arsenal rapidinho aqui ó então viu que era o uisp ele pediu pra mim colocar o uisp uisp né uisp sol e lua né micana sol e lua sol e a lua tá aqui felax né felax tá aqui olha eu tô com mais em boa e aqui peraí deixa eu ver qual que é a última que eu não preciso de atenção peraí ó viu que deu dois celinhas aqui uma 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 né aqui nossa que arminha hein rapaz aqui vou puta tá tudo ruim vou colocar espir a espirsc espirsc a principalmente arsenal espirar x aqui ó espirar x mais forte pra poder fazer, quer ver? Ele tem uma build com a sobrevivência, tá até aqui, sobrevivência, nessa build aqui, olha que interessante, eu coloquei a habilidade da Eldrin, além de remover, opa, desculpa aí, além de remover a madura, eu tenho mais escudo, né, e eu consigo remover a madura dos inimigos também, tá, ó, essa buildzinha eu tô montando, eu até cheguei com ela recentemente, vou deixar uma buildzinha da Ferlax aqui também, com radiação ótimo pra matar os inimigos lá, porque radiação é ótimo contra os bichos desse local aqui, só aí, luazinha, buildzinha dela, corrosivo, perfeita, com alcool de habilidade, é isso aqui mesmo, e da Spirex, vou deixar com que ela, hum, eu não só tinha uma build, hein, explosão de radiação, cara, deixa eu comprar um negócio aqui, e vamos colocar aqui um, pode ser letal aqui, ó, mais rápido, rapaz, tá com radiação explosiva, vai isso aqui mesmo, acho que eu não tenho muito, ela tem, ela é uma arma de status, 26%, é de status, então show, beleza? E aqui por cima, pra aproveitar, eu vou colocar um com outro cachorro aqui, ó, vou colocar um, vou pra pila, ó, aqui, ó, vou pra pila, entre aspas, ele morre em seu lugar, né, Belezinha, sobrevivência, tá, show, bom, é o que você vai fazer aqui, ó, foi um pouco longo o vídeo, né, tentei ser rápido, mas eu me empolgo com isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, então eu escolhi já o Warframe, um dos três, eu tinha a Voruna, né, a Nyx, preferi pegar a nossa Wisp, peguei a Felac, jogaram essas armas, então eu já tenho completinho aqui, o que acontece aqui agora, ó, A gente já tem uns debuffs, tá vendo aqui, ó, lembrando que você tem que fazer o normal, pra depois você tem que fazer o Elite, tá, gente, tá, não sei o que eu posso falar aqui, O que eu tenho aqui, é uma dura, ó, conjugar a habilidade, reduz a madura, tranquilo, reduzir a duração da habilidade, não, pra mim é horrível, você perde dois pontos de energia pro cara do inimigo, beleza, e aqui, Drenanar dois de vida ao se mover, uixi, Drenanar dois de vida ao se mover, não, mas eu tô com a Wisp, então tá suave, Então, pô, isso tá suave, aqui não, né, reduzir a duração da habilidade não precisa, o que acontece, gente, olha aqui nessa barrinha aqui embaixo, tá, nessa barrinha aqui, ó, peraí, E antes de mais nada, né, você se inscreve no canal do YouTube, rapaz, ficou até aqui, deixa o likezinho, se inscreve no canal, tá, então você tem aqui, ó, nossa barrinha aqui, tá vendo, show aqui, ó, ó, essa barrinha aqui, tá vendo, aqui, se eu usar essa aqui, ou se eu uso o debuff, não precisa, é vossa, é fácil pegar, não precisa, só tinha essa aqui, tá, e eu ponho iniciar aqui, ó, vou desbloquear, e sim, ó, eu pego dois pontos, belezinha, já tá desbloqueado, E vou fazer a transmissão depois, na livezinha, tá, aqui, eu gosto de vir aqui embaixo, ó, o nosso bode louco, a gente tem o que aqui, ó, célula netra, e eu só tenho agora, três, eu já falei, gasta três pontos aqui, deixa dois pra lá, falou, gente, Isso, espero que você goste do vídeo, deixa o likezinho aí, então, boa semana, e amanhã, está chegando a nossa chave, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau!